Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo dia 20 de novembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo vamos trabalhar aqui com protocolo SSL, TLS. Prosseguimos aqui no último vídeo, nós fizemos uma parte prática e a gente viu ali superficialmente o que tem dentro das mensagens SSL. Ficou um pouco difícil de compreender, na verdade o foco principal mesmo era como fazer, como reproduzir o protocolo SSL em um ambiente controlado, que a gente conseguisse verificar tais informações. Mas agora eu vou fazer o seguinte, neste vídeo eu vou explicar com um pouco mais detalhes e pincelar ali principalmente alguma coisa de algoritmos de cifra que a gente chegou a trabalhar, de hashing e algoritmos de chaves públicas e o próprio certificado digital. Então nós vamos trabalhar aqui com o TLS versão 1.2. Eu deixei aqui um site, esse site aqui, eu recomendo que vocês acessem esse site e tentem estudar por ele. Eu procurei aí na internet, até deixo aí na descrição para vocês, diversos vídeos e materiais que ajudam a compreender o protocolo TLS, mas eu diria que a melhor compreensão do protocolo TLS está nesse site aqui que faz um passo a passo de como funciona o TLS. E eu acho que ele é bem mais completo que qualquer, até mesmo os livros que eu estive verificando aí, eu achei muito mais completo fazer um estudo por este site. Por quê? Porque esse site você clica na mensagem, ele vai detalhando passo a passo, como funciona todo o byte, byte a byte, como funciona uma conexão TLS. E realmente ficou muito bom esse site aqui, eu recomendo. Até acredito que é melhor vocês verem o site do que a minha explicação aqui, porque eu, inclusive, como tem muita informação nessa conexão, e esse protocolo TLS é um tanto complexo, eu vou pincelar aqui e pegar as informações principais que tem a ver aqui com uma comunicação segura. até para a gente compreender ali qual a quantidade de informações envolvidas, mas baseado na nossa parte criptográfica. Então aqui nós temos toda a comunicação do SSL para fazer uma coisa muito simples. O Application Data aqui tem um ping, e aqui tem um pong no server, o server responde com um pong, ou seja, toda essa comunicação é feita aqui para fazer um ping do servidor, um ping do cliente para o servidor, e um pong do servidor para o cliente. Só que esse ping e pong poderia ser feito apenas em duas mensagens, de fato é, mas são duas mensagens cifradas. O modo mais seguro que existe na internet hoje para você fazer uma comunicação entre os pais. Claro que, entendendo que nessa comunicação aqui, nós temos uma autoridade certificadora, no qual a cliente e o servidor confiam, o servidor fornece um certificado assinado por essa autoridade, e o cliente confirma que aquele certificado é válido, e utiliza a chave pública para fazer os demais serviços. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar aqui cada mensagem, vamos começar aqui, então vamos primeiro aqui para o cliente hello. No cliente hello aqui eu vou mostrar algumas informações interessantes, veja que o cliente hello, ele está resumido, essa parte interessante, ele está todo em hexadecimal, aqui é informação verdadeira mesmo, de uma comunicação TLS, um exemplo muito bom feito desse site aqui, e se eu clicar em anotações aqui, ele começa a detalhar cada byte, cada byte dessa mensagem, explicando qual que é a utilidade de cada byte, qual que é o código e qual que é a utilidade desse código. Eu vou verificar os principais aqui, mas primeiro eu preciso fazer um desenho aqui, para a gente compreender o que está acontecendo nessa comunicação. Então nós temos aqui, então nós precisamos compreender aqui, nós temos, nós vamos enviar aqui um ping, do servidor, na verdade ele vai ser enviado uma palavra ping, que vai ser enviado para o TLS. O TLS, vou até deixar assim, a setinha aqui, o TLS ele conta com, quatro protocolos, o protocolo de base dele, que é o que criptografa, que criptografa não, que o encapsula, é o protocolo de registro, então aqui é o record, header, ele também tem o de handshake, header, ele também tem o de cypher spec, e ele também tem, por último aqui, o de alerta. notem que o record header, toda a informação tem que passar pelo record header, para depois ser encapsulado em TCP. Então por exemplo, esse ping que vai ser enviado aqui, ele vai ser encapsulado, vamos colocar aqui, como data, como dados, vai ser encapsulado, no record header, para ser enviado por TCP. e ele pode utilizar, dependendo do momento, ele pode utilizar o handshake, que é, handshake é perto de mão, é negociação, o cypher spec, que é para informações de cifra, que é fechada entre eles, e o alert para informar, fazer algum alerta em relação, aquela conexão. Então nós temos, na verdade, aqui quatro protocolos, do SSL, tem o handshake, cypher spec e o alert, esses três protocolos, SSL são, ou TLS, melhor dizendo, esses três protocolos, aqui de cima, os três são cifrados, em protocolo record, de registro. E os dados, quando, uma vez que é negociado, toda a parte de cifra, os dados são cifrados, são cifrados, e enviados diretamente, com record header, para daí, uma estrutura de rede TCP e IP. Eu sei que é um pouco complexo, aqui essa parte, mas, vamos pelo site, que acho que a gente compreende melhor também. Então, o que tem no client hello, aqui? No client hello, nós temos a versão do protocolo, uma informação randômica, de dados, para ser usada, no handshake, um ID de sessão, opcional, uma lista de, algoritmos, de criptografia, uma lista de algoritmos, uma lista de métodos de compressão, e uma lista de extensões. Podemos ver cada um, aqui, nós temos o record header, todos eles têm um record header. Esse record header, ele é do tipo 16, ele está dizendo o seguinte, dentro do record header, tem um handshake header, como nós vimos no desenho aqui, então a nossa primeira cifra é essa aqui, handshake header e record header. Ele diz que está usando o TLS 1.0, ou seja, o record header vai apontar que ele está usando, é a primeira comunicação, ele está usando a mais básica, o TLS 1.0, que é a 3.1 SSL, e quantos bytes ele está usando nessa mensagem. Na sequência, eu tenho um handshake header, ele diz que esse aqui é um client hello, então a primeira mensagem minha é um client hello. Então ele tem dois cabeçalhos, o cabeçalho do record header e o handshake header. A partir daqui fica fácil de verificar, temos a versão do cliente, ele está dizendo que a versão máxima que o cliente pode utilizar é a versão 1.2, TLS 1.2, se o servidor suporta a versão 1.3, ele não vai usar 1.3, ele vai usar 1.2, que o cliente consegue conversar com ele, então ele vai reduzir ali a versão do protocolo para ficar compatível com a versão 1.2. Tem o client handle, essa informação de 32 bytes de client handle, ela é utilizada ali, 4 bytes, utiliza-se o timestamp, que é o tempo, a corrente em que está sendo gerada ali, aquela comunicação, e essa informação vai ser utilizada ali como uma string para a troca de informações mais à frente. O CS1 ID, aqui ele está como zero, mas é interessante do CS1 ID, que é, por exemplo, uma sessão TLS que já foi estabelecida, e o servidor e o cliente já conhecem, aquela CS1 ID, eles podem continuar utilizando, ou resumir uma sessão, sem perder tempo e desempenho de máquina ali, para refazer toda uma sessão. Aqui vem uma parte interessante, acho que aqui vem o Cypher Suites. Então, o cliente aqui, ele fornece uma lista de algoritmos que ele pode utilizar. Então, aqui tem tudo a ver com o que a gente estudou. Veja o que ele tem. Essa Cypher List aqui está de acordo com o documento RFC do TLS 1.2. Então, nós temos aqui dois algoritmos para troca de chave, Key Exchange, que é o Diffie-Hellman Elliptic Curve, ephemeral, que é para ser usado apenas uma vez, e o algoritmo RSA, que é utilizado para Key Exchange. No primeiro caso aqui, nós temos o algoritmo RSA, para assinatura digital, no segundo aqui nós temos o ECDSA, que é o Elliptic Curve Digital Signature, que é para assinatura digital, e notem que aqui o RSA vale para os dois, tanto para assinatura como para troca de chaves. Na sequência, a gente tem os algoritmos, aqui tem um algoritmo diferente, mas nós conhecemos aqui o AES, com um modo de cifra CBC, ou modo contador, que é o Gallows Counter Mode. Esse, não sei se é assim a pronúncia, mas ele também faz um modelo de contagem de cada bloco cifrado. E por fim, aqui nós temos o algoritmo de hashing. Esse algoritmo de hashing é útil, tanto para assinatura digital, como para fazer a autenticação HMAC das mensagens. O HMAC, vocês devem lembrar nos vídeos anteriores, que ele serve para fazer um código de autenticação de mensagem, utilizando o hash. Método de compressão, só se for necessário aqui, mas na prática hoje não se usa, até na versão mais nova do TLS 1.3 já foi removido, não tem mais esse método de compressão, seria reduzir o tamanho ali da mensagem, do bloco de mensagem. Agora nós temos as extensões, as extensões elas podem ter mais opções aqui. Essas extensões aqui a gente poderia passar rapidamente, ela é mais interessante para o pessoal que trabalha com desenvolvimento web, quer fornecer uma página na internet. Um exemplo aqui, o Server Name, Server Name Education, só para quem trabalha com web mesmo, você tem uma indicação do hostname, do DNS, do site, antes de ele chegar ali, antes de inspecionar ali o campo host do HTTP, depois que ele é decifrado. Então aqui você já pode dizer ali, qual página você quer buscar o certificado, e o certificado de acordo com a página, pode ser buscado de acordo com esse Server Name. O Status Request é Online Certification, Status Protocol, se não me engano, é para você solicitar ali, qual que é o status do certificado. Isso aqui faz uma busca por uma URL, e essa URL faz o download ali, de uma lista de revogação de arquivos, lista de revogação de certificados, e essa lista de revogação pode ajudar o cliente ali a ter uma noção se aquele certificado que ele está recebendo já expirou ou não, para ver se ele é válido ainda. Só por curiosidade, aqui estão os grupos suportados para curva elíptica, então ele diz aqui quais, a questão de curva elíptica aqui está relacionada à assinatura digital ou troca de chave, se for utilizado, e aqui os formatos dos pontos da curva elíptica. Acho que não temos muita necessidade de nos aprofundar aqui, talvez seja interessante aqui anotar. Fornece. Aqui nós temos algoritmos de assinatura. Esses algoritmos de assinatura aqui, eles não são assinatura ainda na transferência de mensagens. ele fornece uma lista para assinatura e hashing, os algoritmos que ele pode utilizar ali para verificar os parâmetros. Então, por exemplo, o servidor pode mandar ali os parâmetros ou de Fihelman, ou parâmetros de SA, e ele pode verificar com esse algoritmo. Eu, se eu não me engano, aqui é só o de Fihelman, porque ele está relacionado à troca de chaves. Aqui ele está dizendo que ele pode suportar MD5, mas pode influenciar a escolha do certificado que o servidor manda para o cliente. se ele pode fazer a renegociação de TLS. Isso aqui também foi removido na versão 1.3. E SCT aqui, que é timestamp do certificado. Bom, aqui acho que não tem, acho que o mais interessante para nós aqui é que ele fornece uma lista do que ele pode trabalhar. Vamos para o segundo, segunda mensagem, que é o server hello. ele seleciona a versão do protocolo, também trabalha com informações randômicas, confirma o CS1 ID, confirma a suite selecionada, confirma o método de compressão e tem uma lista de extensões. Vamos ver o que ele tem aqui. Record header, todos eles têm, então o record header ele vai para o handshake, então estamos no modo handshake ainda. Handshake diz que é um server hello. Versão do servidor, confirmado, vamos trabalhar com a versão 1.2. Então aqui ele diz que ele vai trabalhar com a versão 1.2. Por exemplo, o servidor poderia estar em uma versão 1.1, vai que tem um servidor antigo e ele poderia negociar com o cliente para ele trabalhar na versão 1.1, ele mandaria aqui. uma informação randômica do servidor, que vai ser usado mais à frente, o CS1 ID, zero, uma seção nova. Agora aqui vem a parte interessante, então aqui, escolheu a suite. Então aqui o servidor escolheu a suite, olha só, ele diz assim, vamos utilizar aqui Elliptic Curve de Fihelman com RSA, AES 128CBC e SHA. Então, ele selecionou aqui para a troca de chaves de Fihelman, para a assinatura digital RSA, para a criptografia AES 128CBC e para a GAMAC e assinatura digital, o SHA. Método de compressão nulo, extensões, acho que renegociação aqui foi aceita, isso aqui já não tem na próxima versão. Então, acho que isso aqui, essa aqui é a parte interessante. O que tem interessante agora na próxima mensagem é o Server Certificate, então vamos colocar aqui, terceiro, Server Certificate. Então, aqui o Server Certificate envia, vamos ver aqui, ele envia o hostname do servidor, a chave pública usada por esse servidor, ele mostra para o cliente ali que ele tem uma terceira parte assinando a chave dele, que usou assinando a chave pública dele, então ele tem aqui, posso até baixar aqui o certificado do servidor, mas vamos ver por partes aqui. Então, tem o Record Header, tem em todos, Handshake Header é o certificado que está sendo utilizado, então enviou o certificado, tamanho do certificado e na sequência eu tenho o próprio certificado, aqui está o certificado. Vamos ver o certificado que está aqui. Posso baixar ele aqui para verificar, então aqui está o certificado de teste, exemplo, um domínio qualquer, detalhes do certificado está aqui, beleza. Então, esse aqui é o certificado fornecido pelo servidor. Agora, aqui não é mensagem, então aqui só é mensagem quando ele usa as setas, quando ele está demonstrando com as setas. Aqui acontece algo interessante, então vamos fazer aqui um igual, vamos mudar nossa ilustração aqui, então aqui o cliente envia, aqui o servidor envia para o cliente, aqui o servidor envia para o cliente, e aqui o server faz o que? ele gera key generation. O bacana aqui do server key generation é que ele está usando a curva elíptica, o algoritmo de curva elíptica para gerar uma chave privada, então ele gera uma chave privada e gera uma chave pública. Essa chave pública ele vai enviar para o cliente, então ele vai enviar para o cliente aqui, vamos colocar o quinto passo, ele vai enviar server key exchange. O que tem de interessante aqui? No server key exchange vejo que ele usa elliptic curve de Fihelman, vamos ver mais detalhes, record header, normal, handshake header, continuamos aqui, isso aqui agora é o SKE, que é o server key exchange, informação de curva elíptica lá são os parâmetros que são enviados para o cliente, informações para o cliente, a chave pública está aqui, então aqui eu tenho a chave pública, que é uma chave de Fihelman e eu tenho a assinatura dessa chave pública. Essa assinatura que está aqui é RSA com SHA256, certo? O que ele diz para mim? Que é o randômico, a informação randômica que foi usado anteriormente, com a informação randômica do servidor, mais a informação de curva elíptica, mais a chave pública, todas essas informações aqui são assinadas com RSA, o RSA é a chave privada do servidor, e o SHA256 que foi selecionado aqui, da lista permitida aqui pelo cliente. então aqui nós temos algo interessante, nós temos então nós temos aqui o random mais pubkey assinados, certo? Então essa é a parte, o quinto passo nosso que está aqui. Beleza. Sexto passo, server hello don, simples, então esse aqui é só uma, sexto passo, server, hello terminou aqui, tem o record header normalmente, e o handshake header dizendo que terminou a comunicação, então por parte do servidor já está encerrado. Agora o cliente faz aqui a parte dele que é o client key generation. O cliente vai gerar agora a chave privada dele e vai gerar a chave pública. E agora ele vai enviar essa chave privada, essa chave pública para o servidor. Então client key exchange vamos ter que reduzir aqui para visualizar melhor, melhor visualização, beleza? Key exchange, no key exchange, mesma coisa que foi feita lá com o servidor, o cliente vai fazer também, ele vai enviar a chave pública dele, porque a chave pública public key de Fihelman, ele vai enviar para o servidor. Então aqui ele manda a chave pública para o servidor. Agora mais um trabalho interessante, agora o cliente vai fazer o seguinte, ele vai gerar seis chaves. Como assim ele vai gerar seis chaves? Ele tem um algoritmo aqui estabelecido no TLS versão 1.2 em que ele usa a informação randômica do servidor, a informação randômica randômica do cliente, a chave pública do servidor, a chave pública do cliente, ele vai ter um pré-master secret. Esse pré-master secret ele vai expandir para o master secret, vai fazer o master secret mais o client random, server random, e aqui que ele vai expandir, o master secret vai ser expandido usando o HMAC SHA256, que foi pré-combinado lá no início. e aqui ele vai usar o resultado desse algoritmo. Nós vamos ter seis chaves aqui. Nós vamos ter client MAC, server MAC, client key, server key, client vetor inicialização e server vetor inicialização. São seis chaves. então ele tem uma chave para fazer a GAMAC quando é enviada uma informação do cliente para o servidor. Ele vai ter uma chave do servidor quando ele tiver que decifrar a informação que vem do servidor para autenticar a GAMAC. Ele vai ter que utilizar uma chave para cifrar os dados dele para o servidor e ele vai ter que ter a chave do servidor para decifrar as mensagens que vem do servidor. E a mesma coisa com o vetor inicialização. ele usa um vetor inicialização para ele enviar mensagens para o servidor cifradas e para decifrar do lado de cá ele vai ter uma chave são as seis chaves simétricas. Vamos observar que são seis chaves simétricas. Essas chaves simétricas serão utilizadas com o algoritmo AS256 não AS128 que foi o Cypher Switch utilizado lá em cima AS128. Agora o Cypher Spec ele manda uma mensagem Cypher Spec Record é apenas aqui para informar que as informações podem ser cifradas de agora em diante então temos aqui uma décima mensagem que é o client Cypher Spec e nós teremos aqui a décima primeira mensagem agora já ficou mais simples aqui client finished então o cliente finalizou. Vou precisar aumentar aqui nossa visualização deixa eu fazer o seguinte vou remover aqui está quase acabando do lado de cá o servidor vai fazer a mesma coisa que o cliente fez então vai fazer aqui ele vai gerar seis chaves simétricas então o décimo passo o servidor vai gerar seis chaves simétricas então aqui ele usa o mesmo algoritmo dado de lá e ele tem aqui as seis chaves você pode verificar aqui que a chave do cliente 1B7 termina C2 é o mesmo que aparece que foi gerado do lado de cá e essa informação aqui é digamos assim praticamente nesse modo aqui é computacionalmente inviável você recuperar essa informação hoje em dia então uma comunicação bem segura veja que ele começa aqui com o B7 termina com C2 então beleza voltando aqui temos as seis chaves mesma coisa o servidor manda acho que aqui é a décima segunda mensagem o servidor manda a décima terceira mensagem server cipher spec para confirmar e a décima quarta mensagem ele server finish ele terminou ali a parte de handshake então server finish aqui ele já está usando informação cifrada deixa eu ver se eu não pulei tá certo aqui já está mandando informação cifrada para o cliente beleza agora aqui nós temos agora que vai acontecer a décima quinta mensagem nós temos o pink do cliente pink que está aqui aqui ó e a décima sexta mensagem que é o server punk e por último aqui nós temos um alerta é um alerta né não é só não é um alert level é um alerta uma mensagem de alerta aonde ele finaliza então décima sétima mensagem o alerta diz que close notify então é um close fecha a conexão muito bem tudo isso para mandar um ping e um pong o que tem interessante desse ping pong aqui é que o ping ele tem ele é cifrado e ele é autenticado cifrado e autenticado cifrado com o IS128 e autenticado com o HMEC bom pessoal basicamente é isso encerramos aqui a parte do SSL acho que melhor que a explicação do vídeo seria vocês varrerem aí o próprio o próprio site está aqui a recomendação do site temos a versão 1.3 aqui também mas eu não vou me estender senão fica muito muita informação para a gente trabalhar o que tem de diferente aqui da versão 1.3 ele remove muita coisa que tinha na versão 1.2 que não tem mais necessidade por exemplo o cipher specs pode ver que não tem a mensagem cipher spec aqui outra coisa que ele modifica também ele remove bastante muitos algoritmos ali e a suite fica bem reduzida vamos pegar aqui temos uma suite para mostrar nós temos uma suite bem reduzida olha só aqui tem 3 opções de suite que ele solicita e nessa suite agora ele muda um pouco também ele não mostra mais o algoritmo de troca de chaves até porque por padrão ali fica o dif-helman ellipticurve então nós temos eu preciso ali avaliar melhor mas também a parte da assinatura também não aparece aqui fica apenas o algoritmo de criptografia e o algoritmo de hash que é selecionado bom a versão 1.3 fica para estudo futuros então por enquanto vamos ficar com a versão 1.2 uma coisa curiosa aqui que eu posso uma curiosidade aqui para encerrar o vídeo eu tenho um site aqui que a gente pode ver nos sites mesmo aqui onde aparece aqui pelo próprio navegador a gente consegue capturar essa informação eu tenho um site aqui na UTF-PR em que eu utilizo HTTP aqui quando o cadeado aparece com o risco vermelho quer dizer que ele está utilizando HTTP então se eu colocar HTTPS esse site que também suporta HTTPS HTTPS dois pontos barra barra e ele me dá uma informação aqui o meu certificado foi revogado então eu posso até passar aqui o acesso vamos ver se eu consigo research GP UTF-PR.2.br o meu certificado foi revogado ele me disse que tem uma falha na conexão segura o meu certificado foi então ele já não funciona mais vamos ver aqui se eu consigo vamos desativar aqui vamos ver se eu consigo acessar novamente vamos direto para a conexão insegura ele não deixou aqui eu acessar vamos ver um outro site qualquer vamos pegar aqui por exemplo o próprio site do Mozilla vocês vão ver que a gente consegue pegar essa informação opa o site do Mozilla aqui tem um exemplo interessante para nós tem o certificado aqui está o certificado mas o que eu quero mostrar para vocês que é mais interessante está aqui eu tenho o Cypher Suite que eu estou utilizando na minha conexão no meu navegador com o Mozilla .com .ark ele usa TLS ellipticurve de Fihelman para troca de chaves que é exchange RSA para assinatura digital com AES 128 GCM então criptografia simétrica com SHA256 no modo HMEC e hashing então aqui chaves 128 bits AES 128 claro e TLS versão 1.2 aqui nós temos um exemplo de um site que ainda utiliza a versão 1.2 então a versão 1.2 está mais de uma década sendo utilizada e tem muitos sites ainda utilizando essa versão 1.2 mas já tem alguns sites que já migrar por exemplo se a gente entrar aqui no Google google.com vocês clicarem no cadeado aqui colocar conexão segura mais informações vocês vão ver aqui que ele já está com o suite reduzido e ele utiliza o TLS 1.3 então aqui ele está usando AES 128 GCM para cifra e SHA256 como hash TLS 1.3 então aqui a gente consegue saber pelo navegador também saber qual versão do TLS está sendo utilizada e qual que é o Cypher Suite o interessante de saber o Cypher Suite você sabe ali é se o teu site que está fornecendo o acesso ele tem uma criptografia mais forte do momento e o protocolo mais atual aí do TLS o atual no momento é o TLS 1.3 pessoal o vídeo ficou um pouco extenso eu recomendo aí que vocês façam uma inspeção por vocês mesmos nesse site é o site é tls.ulfheim.net nesse site aí vocês podem melhor do que a minha explicação até vocês analisarem por conta e ver como que funciona aí a parte de TLS pessoal obrigado pela atenção aí até os próximos vídeos tls.